Rapaziada, eu sei que vocês gostam muito de vídeo de entrega da Rappi, eu estou aqui com o meu irmão aqui. Hoje eu vou rodar pela Uber e ele vai rodar pela Rappi, no final do dia eu vou mostrar para vocês quanto eu faturei na Uber e quanto ele faturou na Rappi, tá ok? Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo, traga seus amigos aqui para o canal para a gente chegar aí a 20 mil inscritos e comenta aqui o que você está achando dos novos vídeos aí, alguma dica, sugestão, tá ok? Valeu galera, fui! Pronto rapaziada, vou mostrar aqui quantas entregas eu fiz pela Uber, mostrar aqui para vocês para dar continuidade ao desafio que eu fiz com o meu irmão. Pronto, aqui ó, ontem foi dia 20 de outubro né, eu fiz uma entrega 17 horas e 34 minutos no valor de 4 reais e 24 centavos, fiz outra entrega 18 horas e 42 minutos, é, ganhei 3 reais e 79 centavos, fiz outra entrega 18 horas e 59 minutos, ganhei 5 reais, fiz outra entrega 19 horas e 30 minutos, ganhei 9 e 61 e fiz a última entrega 21 horas e 32 minutos, é, então no totalizando aqui, eu fiz 5 entregas válidas, concluídas né, eu perdi uma entrega da Uber e eu também fiz algumas entregas pela Bi, rodei ontem só pela Uber e pela Bi, então, esse aqui eu fiz entregas, 5 entregas né, será quantas entregas o meu irmão fez hein? Fica aí até o final do vídeo para você vir a descobrir e ver quem foi que ganhou né, se foi eu ou foi ele, se foi a Rappi ou se foi a Uber Eats, valeu galera, você que não é inscrito já sabe, se inscreve aí no canal para deixar o, 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 para a gente chegar logo a 15 mil inscritos né, é, se você, é, conhece alguém que está precisando de uma renda extra, quer ganhar um dinheirinho aí e está desempregado, convida ele aqui para o canal para ele assistir os vídeos aqui da Rappi, para que ele venha se motivar também a ganhar esse dinheirinho aí da Rappi, das entregas né, é, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e é isso aí galera, valeu, fui! Bom dia do Youtube, estou fazendo um vídeo aqui sobre uma aposta que eu fiz com meu irmão de quem fazia mais entrega, eu trabalho pela Rappi e ele trabalha pela Arubi e aqui foi meu ganho de domingo, eu trabalhei na parte da tarde, é, fiz a entrega, sete entregas e perdi uma e meu ganho foi esse né, 38 reais e 44 centavos, é, então aí só é para fazer essa, essa aposta aí que nós fizemos né, que fazia mais e vamos nessa, logo, 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 logo terá mais vídeo.